As tropas francesas garantem que cerca de 50 terroristas foram mortos no Mali desde sexta-feira. O presidente François Hollande confirmou ainda que um soldado francês morreu durante os confrontos com os extremistas. Sobe então para 13 o número de baixas no exército francês desde o início da operação no Mali, a 11 de janeiro. Nos últimos dias, os combates intensificaram-se nas montanhas de Hadra e Fogas. Entretanto, continua sem ser confirmada oficialmente a morte do líder da Al-Qaeda no Magrebo Islâmico, Mokhtar Belmokhtar. Apenas o exército do Shad garante que o islamita foi morto no norte do Mali. Já na sexta-feira, o presidente do Shad tinha garantido que outro dos líderes da Al-Qaeda no Magrebo Islâmico, Abu Zaid, tinha sido morto, mas esta morte também ainda não foi confirmada pelas tropas francesas. Nos últimos dias, junto à chamada ilha de Khadji, no norte do Mali, as tropas do país entraram numa zona conhecida como Refúgio dos Rebelos. Nesta operação foram detidas 50 pessoas suspeitas de serem terroristas. O exército do Mali acredita mesmo que a população desta região de Khadji dá apoio aos extremistas ligados à Al-Qaeda.